Então, enquanto eu vou fazer uma verificação para vocês, quero agradecer mais uma vez o pessoal da biblioteca pelo carinho, tá? Quero pedir para vocês aí que continuem compartilhando o nosso trabalho, compartilhando as coisas que nós fazemos, tá bom? E vou ler para vocês uma poesia da minha autoria. Meus avisos não são importantes? Te peguei na cor, uai! Vamos lá, gente. Neste livreto que nós procuramos lançar pelo menos um volume por mês, que se encerrou a coleção dos 12 volumes desse aqui do livro Pensamento, e agora nós vamos começar a nova coleção que é Oceanos, na parte do próximo mês. Então, quem quiser participar, R$11 por página, recebe um exemplar, tá ok? Fica pronto antes do café. O Oceano, o volume 1, vai sair antes do próximo café. Não, mês que vem é julho, julho, ainda. Amanhã, mês que vem é julho. Não, é verdade, vai ficar, vai ser para o fim de julho, né? É, para o fim de julho o lançamento. Entendeu? Pode ser para o correio, pode ser para o correio eletrônico ou correio físico, tá? Então, pode mandar pelo Facebook também, que a gente pega lá e faz. Ó, gente, quando a gente pede a foto, a biografia, é por causa disso aqui, ó. Fotinho, título, artístico ou nome, se você quiser colocar, que às vezes as pessoas colocam um nome diferente na parte artística. Uma biografiazinha simples, tá? Só que artística, não é para falar que eu fui pedreiro, eletricista, encanador. Poxa, gente. Tem que falar poeta, escritor, participante de sarau, não sei o quê. Não dá para falar muita coisa, mas tem um espacinho legal. E o poema que cabe nesse espaço aqui, tá ok? A gente limita duas páginas para poder ter uma diversidade. Porque até é pequenininho, imagina liberar para colocar muitas páginas e acabar bagunçando. O preço de cada poesia? Então, de cada página participado, 11 reais. Tá? E isso ajuda a gente. O Brasil é pequeno e cabe duas na página. É. E se não... A bandeira caiu. O Brasil caiu. Tá indo. Bom, vamos lá. O Brasil tá mal. A bandeira diminuiu também.